E aí Vini, tá vendo alguma coisa? Salve galera do ViniBug, hoje aqui com a Belita, a Lua, então pessoal a gente se juntou todo mundo aqui pra ver quais trollagens nós vamos tentar fazer com o Coringa e o Hacker, né? Sim. Na verdade, primeiro a gente tem a grande dificuldade, que é achar eles ou chamar eles pra algum lugar que a gente consiga fazer uma armadilha pra eles, né? Teve vários comentários aí dos inscritos. Sim, vocês capricharam nos comentários. Você viu? Fala alguma coisa que você viu. Viu que o Leno pediu pra gente jogar tinta no Coringa. Tinta? Ah, eu vi outra pessoa também que comentou pra jogar tinta. Ah, e aí a gente não vai ser boazinha não, viu? A gente vai jogar tinta, nem vai ser da cor roxa, nem verde, vai ser de outra cor. É, porque toda vez a gente é bonzinho, só que eles passaram de todos os limites jogando um monte de abelha na gente, um comédia, abelhas. Não, aí não pode, né? Tem que ser uma coisa muito pesada. É, agora eu vi outra coisa que mandaram aí pra jogar comida neles, mas tipo, vamos despertizar comida. Não, a gente não vai despertizar comida. É, não dá pra despertizar comida, né pessoal? E também teve de jogar um balde d'água, eu acho que um balde d'água, eu acho que é mais fácil, né? Assim, eu acho que também é ruim de noite, aqui tá até frio hoje. Ah, é verdade, a gente pode tentar, mas aí, você decide o que afinal, Filme? Então, eu não sei se tem tinta. Primeiro eu vou ter que ver como a gente vai... Tô com a companhia! O que será? É só a hora? Não sei. É perto das três da manhã, o que foi? Coisa boa não é, coisa boa não é. O hacker! Será que ele tá hackeando a gente, sabe dessa conversa da gente? Pode ser. Lua, essa tua webcam aí. Ah, tá fechada. Tá fechada, tá fechada. Tá, tá fechada a webcam da Lua, então não tá olhando, eu vou lá na porta, vamos lá ver o que é. Vamos, vamos galera, vamos junto, que até eu tô com medo agora. Vamos. Vamos lá, vamos ver o que é, vamos. O que será, gente? Pera aí, tô tocando a companhia, deve ter alguma coisa, não sei. Vamos ver. Ó, tem alguma coisa ali, ó. Pega, pega. O que foi isso? Pega aí, Bela. Pega aí pra gente ver o que é. Parece uma carta. Tá. De preto? Deve ser do hacker. Ah, mas todas as cartas são assim, não? Eu vi que o Coringa e o hacker fizeram com vocês. O hacker vai estar no prédio dos vilões hoje às três horas da manhã. Cuidado. Assinar do quem? Ah, tem assinatura, nem tinha visto. O George. O George. O George que mandou. Hum, e aí, Bela, o que é que você acha? Eu acho melhor a gente ir dormir. Não, que ir dormir. Ah, a Lua sempre com medo, hein, Bela? Um ótimo momento pra gente fazer essa pegadinha com eles. O George sempre ajudando a gente. É, o problema da gente era realmente que a gente não sabia onde é que eles iam estar. Então agora a gente já tem a solução, né? É uma carta feia que isso. Ah, vamos sentar ali, vamos resolver. Vamos, calma, calma, vamos pensar. Então, o que eu pensei, a gente já sabe agora onde eles estão, né? Era o nosso problema. A gente não tem como essa carta ser feia. O George sempre ajuda a gente. Sim. Ah, mas poderia ter sido um vilão que colocou. A gente tem que ir... Mas um vilão não iria ajudar a gente. Eu não sei o que. Mas pode ser um... A emboscada. A emboscada do vilão pra gente chegar lá até eles. Também acho que pode ser. Ou poderia ser um It, porque não gosta de colina. É, bom... Pode ser qualquer um. A camita, né? Eu sei de uma coisa. Eu vou lá, eu vou arriscar. E o que eu vou fazer é jogar um balde de água nele, que eu tô com muita raiva com esse negócio das abelhas. Não, você vai com a gente. Você vai ficar com o rádio, a gente vai ter que pegar o rádio, as lanternas, um balde de água. Vamos pegar tudo e vamos... Já organizado. E outra coisa. A gente tem que ir fantasiado em alguma coisa. Não, fantasiado não. A gente tem que ir... De espião. De espião. Boa, Bela. Isso aí. Vamos se arrumar então. Vamos pegar as coisas. E vamos lá, tá bom? Vamos, vamos, vamos. E aí, pessoal? Vocês arrumaram o quê? Já estão prontas? Caramba. Estão prontíssimas. Tá, a lua tá pronta. Aqui, radinhos, tá com o capuz, óculos escuros. Isso. E aí, Bela? Aí, isso. Cadê? Tá com o capuz, tá com o casaco, o capuz, o óculos escuro. Tá bom. Eu também arrumei aqui, ó. Arrumei o casaco, o capuz, óculos escuros. Então vamos lá. A gente vai se arrumar agora, pessoal. Vai deixar tudo prontinho. A lua tá pronta. Eu e a Belinha vai se arrumar. E a gente vai filmar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos tentar trolar o Hacker e o Coringa. Vamos, vamos. E aí, pessoal? Ponto o óculos, belo, ponto o capuz aí, ó. A gente chegou aqui no prédio dos vilões. E aí, Lula? Tá preparada? Não. Ó, o que sumiu aqui, olha. O quadro do restaurante, ó. Não tá mais. Não tá mais? É, ele tem que estar aqui, ó. Claro. Acho que eles mudaram o restaurante de lugar, hein. Eita, é mesmo, pode ter sido. E aqui, ó. Ainda tá com a marca do Coringa aqui, ó. É. Galera, olha aqui, ó. Acho que o bote de água roxa aqui, ó. Aqui já vem, ó. Azul aqui, olha. O bote de água roxa aqui. Azul? Onde, Belão? Aqui, ó. É mesmo, olha. Não, mas acho que é verde isso, olha. A luz é verde. É, verde. Olha aqui, ó. O bote de água roxa. Tô aqui com o bote de água roxa. Gente, será que isso vai dar certo? Tá, vocês vão gravar um pra mim. Tá, porque segura também a lanterna, Belão. Eu não vou conseguir jogar sem isso. Ó, gente, que beijo de geririnho. E se tiver o Hacker e o Coringa, você vai jogar nos dois? Hum, eu jogo o Raguni em um e jogo o Baldi no outro. Tá bom, então. Ai, gente. Cuidado, hein, gente. E aí, Fih, ele tá vendo alguma coisa? Ele tá sozinho? Ele deve estar esperando o Coringa. Calma, eu vou ver. Mesmo? Ele deve estar esperando o Coringa. Então, vamos rápido antes do Coringa chegar. Vai, Fih, tá filmando. Depois eu já saio com ele. Cuidado, Fih, não faz barulho. Ai, gente, será que isso vai dar certo? Se prepara pra correr, Belão. Chegamos aqui, pessoal. Ah, não. Eu e a Melinha tá morrendo de rir, achando engraçado. E olha a cara da Lua. Sabe por que não teve graças? Deixa eu falar por que não teve graças. Por quê? Ah, agora o Rafa sabe que a gente sabe onde é o prédio dos vilões. Porque é o rio que a gente contou. Hum, na verdade, eu não tinha pensado nisso. Será que eles vão mudar de lugar? Ou colocar armadilhas pra gente? Mas o Jorge disse. É, mas se o Jorge disse que era pra gente ir, então é porque ele deve ter pensado que seria bom. É, mas ele não imaginou que a gente ia fazer um negócio desse, né? Ah, eu tô nem aí. E eu acho que o importante era realmente trollar eles. Eles fizeram um negócio muito pesado com a gente, que foi jogar as abelhas na gente, né, Belinha? O que é que você disse? Verdade. Então, acho que valeu a pena. Ainda teria. Fazer muito mais pesado com eles. Pois é. A Belinha disse que era pra ter jogado tinta, né, Belinha? Pela Belinha tinha jogado tinta. Igual ele falou, é isso aí. Beijo, né? Beijo, Breno. Valeu, galera. Um beijo pra todos. Todo mundo aqui comentou ali, todos os comentários. Teve várias ideias muito legais. Valeu, todo mundo. Então, sempre comenta aí. Muito bem. A gente deveria ter pegado muito mais pesado com eles. É verdade. E outra coisa. Não tem um balde. Eita, é verdade. Ou enchido mais de água, né? Tava na metade da água, né? Era pra gente ter mutado mais. Mas aí ia ficar muito pesado o balde, pessoal. Então, galera. Comenta aí também o que é que a gente deve fazer agora. Porque talvez eles vão mudar de lugar. Mas eu acho que o Jordi ou a Samita pode ser que ajude a gente. Vamos mudar de lugar e vão vir muito bravos pra cima da gente, né? Ah, tu nem aí. A Retrola é de novo, né, Belita? Valeu, galera. Comenta aí, dá muito like. Se inscreve no canal. Se inscreve no TikTok do Winniebug. No Instagram do da Belinha também lá, né não? Então, beijão. Fui. Tchau. 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 Obrigado.